E aí rapaziada, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal, mais um vídeo pra vocês de mercadoria, família. Mercadoria no carro aqui, tive que buscar, beleza? Não trouxe muita, muita coisa, então... Tipo assim, foi poucos itens, tá rapaziada? Só os que realmente tinham acabado e eu vou explicar o porquê que eu comprei cada um. Margem de lucro, vou fazer meio que um lucro detalhado aí pra vocês terem noção, beleza família? Ó, a mercadoria ainda tá no carro, eu vou jogar ela pro galpão, vou mostrar no carro, depois que tiver tudo no galpão eu mostro novamente. E eu também queria pedir pra quem não ativou o sininho de notificação, é um sininho que fica do lado do botão inscreva-se, se eu não me engano. Ative ele, que aí toda vez que eu enviar um vídeo o YouTube vai te notificar, beleza? Então eu conto com vocês, vamos pra cima, fica até o final do vídeo. Fala minha família, ó, ó o bicho, voando, parece um besouro. Tá meio bagunçado pra lá, não vou mostrar, tá família? Tamo arrumando ainda, do feriadão aí. Aqui, chegou algumas coisinhas pra mim, eu tive que buscar, tá? Eles não entregaram nada do que tá aqui. Do que tá aqui, o que que eu comprei? Start, chegou 20 fardos de Start, 14 ou 15 fardos de Ecobi. Aí rapaziada, a Ecobi, comprei 14 fardos, eu tenho um cliente só aqui na loja que toma ela, assim, com frequência. E tem de vez em quando alguém pergunta que tem. Como a empresa não tá me atendendo mais, o vendedor parou de me atender, achou, sei lá, ele nunca foi muito de vir aqui mesmo. Aí ele parou de atender também, e tanto faz. Aí como eu tenho alguns contatos, eu pego em outro lugar. Acabo pagando um pouco mais caro, mas não tem problema, tá família? Olha, é normal, peguei com um colega meu, ele tava encalhado na loja dele, e ele falou, quando eu quiser, ele faz o pedido pra mim. Então, fechou, beleza? Peguei 7 Brahma, por que que eu peguei 7 Brahma? O meu pedido da Brahma, rapaziada, tá pra entregar sexta, sexta-feira. E como eu não tenho nenhuma, que vendeu tudo no feriado, eu, pelo menos pra atender até sexta de manhã, eu peguei essa 7 aqui pra ter gelada na câmara fria. Aí meu pedido chegando, que vocês sabem, né, que eu faço pedido toda sexta e sábado, da Ambev. E eu faço vídeo pra vocês, tá bom? Beleza? Aqui embaixo tá os start, embaixo de tudo aqui tem bastante start. Caixa de gelo também tem bastante, beleza? Então eu vou colocar tudo no galpão, depois que eu terminar de colocar, eu volto com vocês, porque tem mais coisas além disso. E aí, Mikael, tudo bom, nego? Teodoro, mano, aqui. O Coquim você mandou errado, mano, só fui ver aqui, ó. Era 30, você mandou 20 só. Eu arrumei aqui, ó, acabei de tirar do carro, pai. Aí o start tá certo, ó, 4 pilhazinhas de 5 e o Coquinho só veio 20, era 30. Olha a notinha aí. Aí minha família, já tá no galpão, tá? Como prometido, o carrinho já tá esvaziado. Aproveitei e limpei o lixo que tava ali, ó, como vocês podem ver. Rapaziada, ainda não fiz o vídeo do galpão organizado, porque hoje eu fui pra rua atrás de mercadoria, tá? Atrás de alguns produtinhos. E chegou bastante coisa hoje na loja, começando a chegar um pouco de mercadoria. E quando o galpão ficou organizado, parece até que tá vazio. Mas tem até bastante coisa, família. Aqui, coco quadrado, como eu falei pra vocês, veio errado. E, na verdade, a gente errou lá na hora, mas eu já mandei mensagem pro rapaz. Amanhã eu vou passar lá, que eu tenho que buscar o uísque. E era 30 caixas de coco, veio só 20, beleza? Mas não tem problema nenhum, beleza? Já mandei mensagem, tá super tranquilo. Paguei R$1,29, tá, rapaziada? Na unidade, eu acho que dá R$35, eu vendo R$51 a caixa pra revenda, beleza? R$51. O start, eu paguei R$36,50. Vendo R$42 pra revenda. Vendo R$10 gelado, R$8 quentes. Depois eu vou fazer de lucro, tá? Detalhado, tô fazendo só por cima. A Brama, a sete caixinha tá ali. Aqui tem as 14 aí de Ecobee, que eu também comprei. E, assim, tem mais coisa, tá lá dentro da loja. A gente vai pra lá agora pra me mostrar. Mas só pra vocês terem noção. Aqui nessa venda aqui, família, se eu vender R$51 a caixa, eu paguei R$35,40. Eu ganho R$16 por caixa. Eu comprei R$30,00, rapaziada. Vou somar aqui com vocês, ó. Ó. Ó, vou somar aqui com vocês agora. Deixa eu abrir a calculadora. Ó. R$16 vezes R$30. R$480,00 só nessa daqui. Lembrando, se eu vender a caixa fechada. Se eu vender no varejo, que é a unidade, eu faço R$2,50 por unidade. R$2,50 vezes R$27. R$6,50. Menos... Menos... R$35,00. Eu faço R$32,00. Se eu vender tudo no varejo, vezes R$30,00 caixa. No varejo, isso aqui me dá R$900,00... Deixa eu focar. R$75,00 de lucro. Essa venda aqui é pouca coisa, rapaziada. A margem é muito alta. É praticamente 100% que eu ganho em cima desse coquinho, tá? Vendendo aí no varejo a R$2,50 congelado pra galera que toma uísque. Então, isso aqui me dá uma margem muito boa. O Start eu ganho aqui em torno de... Eu paguei R$36,00, R$60,00. Eu ganho R$25,00 por pacote vendendo gelado. Comprei R$20,00 e ganho acho que R$200,00 e... Deixa eu fazer aqui no telefone, senão eu vou errar de novo, rapaziada. Não sou muito bom pra fazer conta não, de cabeça. Vamos lá. Se eu ganhar R$25,00 por pacote, vezes R$20,00 o pacote, R$500,00 o Start me dá de lucro. Eu vendendo aí gelado. Aqui eu vendo facilmente gelado aí o Start. A Brahma eu não vou calcular, mas a Brahma me dá em torno de R$8,00 por caixa. E a Ecobee me dá em torno de R$6,00 por caixa, tá bom? Então, vamos lá. Vamos botar uma média de R$7,00 aqui. Tô fazendo por cima. Aqui tem umas R$22,00 caixa. R$154,00, tá? R$150,00 mais R$975,00 mais R$500,00. Só aqui, até então, R$1.629,00 de lucro, tá? Fora as mercadorias que estão lá dentro da loja que eu vou mostrar agora pra vocês, beleza? Então fica aí e se liga. E aqui na loja, rapaziada, por enquanto eu só peguei isso aqui. Eu não comprei whisky ainda, tá, rapaziada? Vou comprar. Comprei essas duas garrafas de Red Label. Já tava paga no fornecedor meu, beleza? Eu comprei semana passada, mas não tinha dado tempo de buscar. Não é nem um fornecedor, era um colega meu. Ele mandou mensagem e falou, Gladys, tem quatro garrafas aqui de Red Label de dois litros. Aí eu falei, pô, me arruma duas aí. Ele falou, pô, pode pegar aqui na loja. Eu fui lá e peguei. É aquela que vem com a alça, tá, rapaziada? De dois litros, ó. Paguei 130, vendo a 175, beleza? Peguei duas garrafinhas só. Aí tava pago. Aí eu passei lá perto da loja dele e peguei, fechou? Aproveitei e peguei uma garrafa aí, ó, de amarula. Não tinha nenhuma amarula aqui na loja. O pessoal tava pedindo de vez em quando. Família, essa amarula aqui, ó, o pessoal tava pedindo. Paguei 80 reais, acredito que dá pra vender aí na faixa de 110, 120 reais o litro. Lembrando, original, amarula mesmo. Um licorzinho muito bom. E aqui, rapaziada, só pra repor também, que tinha acabado ali, ó, é o Gin Rock seco. É, peguei uma caixinha com seis. Ainda tem um quatro ali de pêssego e o rosa não tinha lá no fornecedor. Então, trouxe só o seco. Ele falou que o rosa deve chegar até sexta-feira. Então, se chegar, eu vou lá e pego mais uma caixinha pra completar. Mas eu tenho ali, ó, o Intention rosa, tem o Safira rosa, tem o Don Juan rosa. Então, não deixo de ter, beleza? Eu só tenho outras opções. O importante é ter, não ficar sem, né? Se tiver uma opção, o cliente, ele pega. Enfim, minha família, basicamente é isso aí que chegou pra gente, tá bom? Voltei aqui pro galpão só pra finalizar o vídeo com vocês. Um pouquinho de mercadoria, não é tanta, tanta coisa. Aquilo que tá lá, juntando com o que tá aqui, acredito que dá em média uns 2 mil de lucro, tá? Se vender no preço final, pra consumidor final, no varejo. Se for vender caixa fechada, o lucro cai bastante. Mas acredito que deve dar em média 1.200 reais de lucro, tá, rapaziada? São produtos que eu vendo rápido, que é o Start, gelo de coco. São produtos que vendem demais, então não pode deixar faltar. Toda semana compro. Ontem, infelizmente, acabou, como eu falei pra vocês. Mas a reposição foi feita, a mercadoria tá novamente na loja, tá bom? Fechou? Então, basicamente, o vídeo é esse. Deixa a avaliação, deixa o joinha, o comentário. Vamos pra cima. Se tiver mais vídeo hoje, bem na parte da noite, fechou? Até o próximo vídeo. Um forte abraço e fui! Tchau, 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 tchau.